E aí, tudo bom? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar sobre o Instagram. O poder do Instagram no seu dia a dia. O poder do Instagram dentro do seu negócio. O poder do Instagram pra você testar produto, pra você arrecadar depoimento, pra você continuar o contato com a pessoa que já comprou de você. Então fica comigo que a gente vai falar sobre isso. Antes de mais nada, lembra de se inscrever aqui embaixo e dá o like se você gostar. Por quê? O YouTube tá entregando cada vez mais conteúdos seletos das pessoas que acompanham. Então se você quer garantir que você vai receber sempre o aviso do YouTube quando eu postar alguma coisa, dá o like aqui embaixo se você gostar do conteúdo. E agora vamos pro conteúdo, tá? O Instagram é uma mídia que nós chamamos de alto poder de ativação. Que é você falar com o seu cliente, chamar ele pra fazer alguma coisa ou você conseguir ativar ele em vários momentos do seu dia. Porque tá cada vez mais comum você encontrar com pessoas e as pessoas estarem rolando, né? O seu feed de notícias, até mais do que o Facebook, né? O Instagram deu uma tirada desse público assim do Facebook. Então tem muita gente rolando feed, acompanhando stories. E nós vamos falar como utilizar isso pra dentro do seu negócio, tá? Antes de mais nada, o primeiro ponto é não compre seguidores, ok? Eu sei que no começo tudo parece um pouco mais difícil quando você não tem seguidor nenhum e você vai começar, você quer comprar, você quer ter 10, 15, 20 mil seguidores. Não compre seguidores. Comprar seguidores não é interessante. Você vai trazer pessoas que não estão nem aí... Ah, tem as pessoas que vendem isso, né? Você compra lá 10 mil, a pessoa vem e põe 10 mil dentro do teu perfil. Só que isso não tem relevância nenhuma. Então toma muito cuidado com isso. Não compre seguidores. Outro ponto legal pra você fazer, faça fotos interessantes. E aí as fotos podem usar o seu produto, usar brincadeiras que façam sentido com o seu negócio, utilizar frases de motivação com sentido pro seu negócio, utilizar looks do seu negócio, utilizar aplicações do seu produto. Então aí vai muito do que você faz, né? Mas lembrando sempre, essa foto tem que ter qualidade. Não tem como a foto não ter qualidade. Se a foto não tiver qualidade, não vai chamar atenção. Tem três aplicativos que eu separei o nome aqui. Um é o Visco, que é VSCO, que você pode usar e editar no próprio celular. O outro é Snapfeed, que é do próprio Google. Então você também consegue fazer vários recursos lá, colocar filtro, mensagem, um monte de coisa. E o outro é o Filter Loop. Estão todos aqui embaixo também pra você poder baixar esses aplicativos e testar e ver com qual melhor aí você se adequa. Cada um tem uma particularidade, mas todos têm várias ferramentas de edição, vários recursos de edição legais pra você fazer. Outra coisa, utilize stories. Ale, mas eu tenho zero seguidores. Tá, você pode hoje e agora não fazer um stories, mas daqui uma semana comece a fazer stories. Comece a postar coisas do seu dia a dia. Pelo menos quatro, cinco stories ali por dia, do dia a dia da sua empresa. Ale, eu prezo muito pela qualidade de atendimento do cliente. Eu prezo muito pela minha rapidez na expedição. Então você pode aplicar essas questões, mas você também pode aplicar questões do seu produto. Então eu vou falar da qualidade do meu produto. Eu vou falar, eu vou mostrar um look, eu vou mostrar uma aplicação no stories, tá? Stories é aquela bolinha que fica em cima e quanto mais você posta em determinados horários do dia, você vai ficando pra frente daquelas pessoas, que são postagens quentes. Você acabou de fazer uma postagem. Então você fica logo na cara daquela pessoa. Então, Ale, eu quero pegar a pessoa de manhã, de tarde, de noite. Separe essas postagens no stories pra você tá na cabeça, tá? E essa postagem que você faz, ela pode chamar pra uma postagem no seu feed de notícias. Então você pode fazer uma postagem de stories e você colocar explicação completa no feed, telefone de contato no feed, tá? Isso é interessante essa ativação, tá? Ale, e o meu feed, que é as postagens que ficam mesmo, né? Mais do que 24 horas. Ali você vai utilizar de uma a duas postagens por dia, tá? Em horários espaçados. Não chova de post, não chova post, porque isso não dá resultado. Porque uma ou duas, você vai testar, tá? Tudo é muito teste, como que a tua audiência vai reagir, como que vai ser essa reação. Porque de uma a duas, tá? Você pode chegar... O tempo de vida útil de um post, quando ele tem um engajamento comum, é de até 22 horas, tá? Passou de 22 horas, ele já começa a cair um pouco o engajamento. Então se você quer ter a garantia de que a pessoa vai ver o seu post o dia inteiro, dois posts, as pessoas vão... Você vai atingir o maior número de pessoas, dois posts, legal. Só que um post também já dá pra você fazer isso. Então eu vou postar um post 8 horas da manhã, eu vou postar um post 9 horas da manhã. Você realmente vai ter que testar, tá? Qual o melhor horário pra você atingir o seu público, tá? O seu público. E entra um ponto muito interessante aí, que é conheça o seu público, tá? Você tem que conhecer o seu público, ok? Pra você saber o que eles gostam de ver, o que chama a atenção deles, ao mesmo tempo que horário que você vai postar, e que ele vai gostar mesmo de receber esse conteúdo, tá? Outra facilidade. Facilite no teu perfil pontos de contato com você. Se os pontos de contato... Ah, olha, tem o meu site ali, coloca o teu site. Coloca o teu WhatsApp, tá? Eu vou depois fazer um vídeo onde você aprende a criar um link que a pessoa clica e já aparece pra ela adicionar, pra ela mandar uma mensagem na hora no WhatsApp. Ela não precisa adicionar na agenda, salvar. Mas deixe o seu contato bem claro. instigue a pessoa a mandar DM, que é a mensagem direta no Instagram. Então, se você vai fazer um stories, galera, me manda direct, me manda mensagem pra gente conversar. Então, instigue, chame a pessoa, que aí vem a próxima dica, chame a pessoa pra ação. Se você quer que ela te mande um direct, se você quer que ela comente, se você quer que ela clique num link, então chame a pessoa pra ação. Ali, no Instagram eu não posto por link. Depois que você passar de 10 mil seguidores, você consegue no stories ter o arraste pra cima. Então, também é bem interessante utilizar o arraste pra cima. Depois de 10 mil seguidores, isso vai estar disponível pra você. Então, você começa a ter interação do arraste pra cima. A pessoa nem sai do Instagram, ela fica dentro do próprio Instagram e ela navega ali dentro do teu site. Faça teste, veja se tá abrindo o seu site quando tem a função arraste pra cima. Quando você vai postar um story, você tem o pré-visualizado. Então, faz o teste ali e já verifica se tá dando pra arrastar isso pra cima. Outra coisa, dê atenção aos seus clientes. Dê muita atenção aos seus clientes. É importantíssimo que você dê atenção a eles. Se você chamou ele pro direct, se você falou pra ele comentar, se ele interagiu com o comentário, dê atenção pros seus clientes. Eles querem ter essa atenção. Galera, pro vídeo não ficar longo, eu vou fazer a parte 2, tá? Se já tiver saído essa parte, o link vai estar aqui embaixo. Ele também vai estar no cardzinho aqui em cima. Ele vai estar também, na verdade, no card aqui em cima. E ele vai estar também como um vídeo sugerido no final desse vídeo. Então, se você quiser ver a parte 2 desse vídeo, onde eu vou trazer mais dicas também e bem aplicadas pra vendas online, então aproveita, fica aqui até o final. Não posso esquecer e não posso deixar de falar que todos os dias, de segunda a sexta-feira, eu faço lives ao meio-dia, tá? No meu Instagram. Então o Instagram também tá aqui embaixo, arroba Levenogueira A. Vem receber conteúdo, vem conhecer várias empresas. Cada dia a gente traz um convidado diferente. E dia 27 de outubro tem o nosso evento Profissão E-Commerce Conference. Eu, Alex Moro e Gilmar Teobaldi estamos organizando um evento de vendedor pra vendedor que vai ser realizado em São Paulo. Então, clica aqui embaixo também. Vamos pro próximo vídeo? Vamos pra parte 2? Se não tiver aqui no final, a parte 2 vai sair semana que vem. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí